E aí, torcedor rubro-negro que acompanha as notícias do Dragão aqui diariamente nas redes sociais da Rádio Bandeirantes Goiânia. Eu sou o Hugo e estou aqui no CT do Dragão, onde há pouco terminou a entrevista coletiva com o presidente Adson Batista. Diversos assuntos abordados e com certeza vão se repercutir na programação em FM 98,7. Mas o destaque para o vídeo de hoje é a contratação do volante Kevin de 22 anos, jogador revelado nas categorias de base do América Mineiro, que é natural de Porto Alegre e foi destaque na Série D do Campeonato Brasileiro com a camisa do Anápolis. O jogador já está treinando no CT do Dragão, sendo observado pela diretoria e assina contrato pelas próximas duas temporadas. Mas agora, atualmente, neste mês de outubro, até o início do Campeonato Goiano, será um período crucial para o jovem volante de 22 anos, que marcou um dos gols na final da Série D do Campeonato Brasileiro, mostrar talento e mostrar também muito trabalho para iniciar a trajetória dele aqui no Atlético no Campeonato Goiano de 2025. Por aqui, o planejamento já está a todo vapor e muito em breve, aqui nas redes sociais da Rádio Bandeirantes Goiânia, mais novidades no Dragão. Curtiu esse vídeo? Então siga nossas redes sociais, YouTube, Kawaii, TikTok, o Instagram e também, muito em breve, o EX, Rádio Bandeirantes Goiânia.